Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. Vida de São Paulo da Cruz, escrito pelo padre Luiz Tereza de Jesus Agonizante. Paulo Francisco Danei nasceu em Ovada, na Itália, tendo se mudado mais tarde para Castelazo Bormida, não muito longe de sua terra natal. Sua mãe ensinou a ver a paixão de Jesus Cristo, a força para superar todas as provas e dificuldades. Assim, enamorado de Jesus crucificado, desde criança, quis entregar-lhe toda a sua vida. Por volta de 1715 e 1716, desejoso de servir a Cristo, apresentou-se em Veneza e alistou-se no exército. São Paulo da Cruz, nascido Paulo Francisco Danei, é um santo católico italiano e fundador da Congregação da Paixão de Jesus Cristo. Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br ou clique no link abaixo na descrição. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição. E salve Maria Imaculada!